Olha aí Mick Foley, General Manager desse Monday Night Raw Ok garoto, eu sei que você é novo aqui, então eu gostaria de desejar parabéns e que a gente possa fazer um grande show com você, e aí? Vamos lá garoto Vamos lá Qual é a Zezo? Sejam bem-vindos a mais um Monday Night Raw Onde ele vai sendo aberto com a entrada do campeão americano O 16 vezes campeão mundial Vem aí John Cena John Cena que novamente defendeu com sucesso seu título E agora vai abrindo mais um show do Raw A caminhada pro Royal Rumble se inicia e vamos ver o que ele tem pra falar hoje, né? Ele geralmente faz desafios abertos por esse cinturão Vamos ver se ele fará novamente essa noite Quem irá aceitar Vai entrando aí então John Cena Rei da criançada Mais uma vez eu mantive meu título americano Até hoje ninguém conseguiu me parar E eu sigo Invencível como campeão Mas essa estrada, essa estrada ainda não acabou Então hoje novamente um desafio aberto Então se você quer, vem buscar Então vamos ver quem vai aceitar esse desafio Opa Opa, 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 opa Mas em plena estreia do Monday Night Raw Já vem aí pra tentar ser campeão americano O garoto Zezo Zezo tentará então em sua estreia do Monday Night Raw Bater John Cena E pelo título Que coisa, hein? Que coragem Vai entrando aí Vamos ver se vai conseguir, né? Não é nada fácil essa missão que ele tem Nada fácil Ele que veio do SmackDown Depois de uma briga com o Triple H Com o antigo Nexus, né? Que agora terminou Vamos ver E vamos lá Você tá vendo aí aparecendo a bandeirinha dos Estados Unidos United States Champion Combate inválido pelo título Bom, vou pular essa introduçãozinha aí Porque tá sem a voz da Leia Garcia Então não tem graça nenhuma E vamos pro combate Está valendo John Cena versus Zezo Zezo é mais rápido que ele Pega ali e faz Scoot Slam Dá esse mortal pra cima do John Cena E vai pra mais uma joelhada Deixa eu só mostrar o nível aqui, né? Que às vezes eu esqueço de mostrar Que tem gente que gosta de ver, ó Último nível, beleza? Lá vai o Zezo, hein? Zezo joga o John Cena pro Conor Começa levando a melhora ali Vai dando chutes no John Cena Acerta mais um soco nele E o Zezo começa bem, hein? Começa bem o estreante do Raw Vai pra cima do campeão Com esse golpe Indo muito bem, hein? Lá vai o Zezo Lá vai o Zezo Tem que dar mais um golpe Mas John Cena escapou dele, hein? Agora acerta esse soco no Zezo John Cena Joga o Zezo pra corda Lá vai o John Cena E vem ali com esse Esse giro pra cima do garoto O garoto escapa dele agora Lá vai o garoto Vem pro Neckbreaker E agora vibra, hein? Agora vibrou com esse Neckbreaker Lá vai o Zezo Vai tentar mais uma sequência Vai fazer o Power Bomb Não, reverte em DDT John Cena Sensacional Zezo escapa pra fora do ring John Cena vai lá atrás, hein? Vai tentar ir lá atrás Vem cá, John Cena John Cena foi lá atrás Mas vai tomar o suplex, hein? Não, John Cena reverte E vem pro DDT mais uma vez Sensacional, John Cena Sensacional E vibra ali no ring Vibra ali no ring Mas errou, hein? Errou feio O Zezo coloca o dedo no olho E vem pro Missile Dropkick E agora é a vez do Zezo vibrar Começa bem o combate Começa bem o combate John Cena Reverte o golpe ali do Zezo Tentar mais um golpe Zezo reverte dele Zezo vai aproveitar pra fazer o quê? Colocou o John Cena nos ombros E vem pro GTS GTS voador em seguida Pode fechar combate, hein? Fez a lacinha punk agora Um Dois Escapa, John Cena Quase, quase E o Zezo agora vai fazer mais um golpe, hein? Lá vem pro Power Bomb Começou uma grande reação agora O desafiante Lá vai ele Joga o John Cena ali pra corda O que vai aprontar? Vem ali pra esse giro pra cima do John Cena E aí, John Cena Você não é o cara? Você não é o cara que ninguém consegue ver, hein? E aí, John Cena Levanta aqui, John Cena Vamos lá John Cena Escapa do Zezo mais uma vez John Cena Lá vem ali Segura Vem pro Suplex Pra cima do Zezo Boa reação Boa reação John Cena Vai acertar o Zezo Zezo Escapa do Sina Vem, Sina Levanta, Sina Levanta, Sina Vai Zezo O que vai aprontar? O que vai aprontar? Segurou os braços Levantou o John Cena lá em cima Vem pro Pile Drive Isso é golpe mortal E ele quer mais Ele quer mais Vem ali pro Short Star Press Pode ser o fim Pode ser o fim Um Dois Escapa John Cena Sensacional Sensacional O John Cena Deve estar Surpreso Com essa Apresentação Do garoto Zezo Segue acertando O rosto Do John Cena Segue acertando O John Cena Zezo Tentava mais um golpe O John Cena Escapou dele Jogou ele pra frente Olha o John Cena Olha o John Cena Vai dando cotoveladas Pra cima do Zezo Vai indo muito bem E lá vai ele E lá vai ele Faz ali o sinal De que você não pode ver Vai pra corda E faz ali agora O Neca Chuffle Um dos golpes principais E vai preparando A Atitude Adjustment Vai preparando A Atitude Adjustment Colocou o Zezo nos ombros Vem pro Atitude Adjustment Pra manter cinturão Um Escapa Zezo Quase uma reação Agora do John Cena Quase quase Mas Zezo já escapa Do John Cena mais uma vez Zezo toma a distância Vem John Cena Levanta 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 John Cena Levanta Vai Zezo dá um super chute Pra cima do John Cena Pode ser Pode ser Um Dois Escapa John Cena Sensacional E começa a equilibrar As coisas Meus amigos Lá vai Zezo Lá vai Zezo Que vai aprontar Tentava ali Toma Arqueio do John Cena Sensacional E rola pra fora do ringue Quase Quase Ele faz o Curbstone Do John Cena Mas o John Cena ali Fez um Arqueio Sensacional Zezo Vai aproveitar Que o John Cena Voltou pro ringue Vai tentar fazer o que Opa John Cena Escapa dele Vem pro Raup Pra fechar Pra fechar O juiz demorou pra contar Um Dois Escapa Zezo agora com o Raup Também rela na corda John Cena Quase quase O fim do combate Zezo Neckbreaker Pra ser o John Cena Aproveita E vai atacar Sem parar Mais uma ajoelhada O que vai aprontar Zezo Tem que dar sequência Lá vem ele Lá vem ele Vem pro Floxplash Foi muito bem Agora o Zezo Caramba Caramba Preciso recuperar Estamina aqui Que combate John Cena Sangrando Vai Vai Caramba Vai Caramba Vai John Cena Vai Zezo Vai rápido 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 Joga ele pra cá Bora Zezo Agora tem que fazer a sequência Pode ser a sequência Que vai ali Se ajudar no combate Já pulou pra cima do John Cena Dropkick John Cena vai pra cima dele Abaixa Zezo E Vem pra mais um salto Pra cima do John Cena Tá indo bem Tá indo bem Lá vai Zezo Lá vai Zezo Tentava o Coldbreaker John Cena escapa de novo John Cena escapa de novo E vai preparando Vai preparando Só o Attitude Adjustment John Cena Colocou nos ombro Zezo escapa dele Zezo escapou dele Plotline Pra cima do John Cena Sensacional Zezo tem que aproveitar Tem que aproveitar E é isso que faz Foi pra corda E vem pro Curbstone Foi pro Curbstone Agora pode ser Pode ser Um Dois Escapa John Cena Inacreditável Que combate Imparável Por aqui Que combate Meu Deus Zezo Aproveita que o John Cena Tá sangrando muito Vai dando muita sequência Pra cima do John Cena Coldbreaker Coldbreaker Pra cima do John Cena É golpe mortal Coldbreaker Zezo Jogou o John Cena ali Vai virar o John Cena Mais uma vez Vamos lá Vamos lá Escapa dele o John Cena Lá vai John Cena Segurou o Zezo Face Buster Sensacional Agora quem sabe O John Cena Pode começar uma reação John Cena Levantou o Zezo Vem pra Assombrada Vai pra corda Mais uma Zezo Levantou Tentou acertar Escapa dele Vem pro Powerslam E lá vem mais E lá vem mais Lá vem John Cena Pro Nakachofo Foi pra corda E vai aplicar ali Nakachofo E vai preparando A atitude de ajuste Agora pode fechar Agora pode fechar Lá vem John Cena Lá vem John Cena Zezo Escapa Do John Cena Mais uma vez Zezo Tentava acertar O John Cena John Cena Escapa dele Caramba Vem Voltou por pouco Zezo Zezo Tenta acertar ali Não John Cena Acerta ali O Zezo Elbow drop Rápido Rola 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 Boa Vamos brincar Aqui fora Vamos brincar Aqui fora John Cena Vamos brincar Aqui fora Zezo Escapa Do John Cena John Cena Se levanta Opa Olha o Zezo Olha o Zezo Lado de fora Vem pro Power Bomb E agora vai fazer ali Chave de submissão Vai entortando ali As costas do John Cena Entortou bem Entortou bem Que sequência Que deu pra ser O John Cena ali fora Se jogar pra ir no ringue E contar Pode ser o fim Ih caramba Joguei errado Tem que jogar pra dentro E fazer a contagem Tem que tentar a contagem E jogou o John Cena Pra ir no ringue Zezo Vem ali Pro Flog Splash Pode ser o fim Pode ser o fim Vai tentar a contagem Um Dois Escapa o John Cena Mais uma vez Não acredito Zezo Vem cá John Cena Vem cá John Cena Vem cá Tem que apanhar Um pouquinho mais aqui Zezo Colocou ali o John Cena E vai arremessar Pro lado de fora John Cena Jogado pro lado de fora O que vai aprontar O Zezo Tá olhando ele Combate Já tá quase 5 estrelas Zezo Foi pra corda E vem ali Pro Sul E sai Dive Veio pro salto Suicida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora tem que ser Agora tem que ser John Cena Agora tem que ser Zezo Tem que aprontar agora Vai tentar a contagem Mais uma vez Lá vai ele Lá vai ele Um Dois Escapa John Cena Mais uma vez Meu Deus Vai John Cena Vai Você não é o cara Né Opa Finalmente John Cena Escapa dele John Cena Que super soco é esse Já vai emendar Já vai emendar O Superplex Já vem pro Sul Plex pra cima Do Zezo Sem piedade E vai tentar a contagem Vai tentar a contagem Um Dois Escapa Zezo O John Cena Não sabe mais o que faz Não sabe O que que vai aprontar Elbow drop Pra cima do Zezo Zezo Torce o braço dele Vamos lá Vamos lá Sininha Vamos lá Zezo Super chute Pra cima do John Cena Pode ser o fim Pode ser o fim Zezo Vai armando Só o Curbstone Pode ser Pode ser Zezo Acertou o John Cena Acertou o John Cena E vem ali Pro Curbstone Pra fechar combate Opa 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 O meu juizão Mandou parar O juizão Mandou esperar O Zezo Vai ter que esperar O juizão O juizão Era pra estar contando Agora Era pra estar contando Zezo Vai pra contagem Um Dois Escapa John Cena Mais uma vez Mas o juizão Mas o juizão atrapalhou Acorda John Cena John Cena Escapou dele John Cena Escapou dele O que vai aprontar John Cena Vai fazer ali Esse giro Pra contar Pra fechar Escapa o Zezo Mais uma vez Vai Escapa Escapa Não Caramba Lá vai John Cena Lá vai John Cena Faz ali o superplex Pra cima do Zezo John Cena Mais uma vez Vai aplicar O Naka Tuffle E lá vem ele Lá vem ele Vai pra corda E aplica ali O Naka Tuffle Pode ser o fim Agora Pode ser o fim Agora Vai preparando Só o Atitude Adjusman Zezo Colocou nos ombros Atitude Adjusman Pode ser Pode ser Um Dois Escapa Zezo Sensacional Esse combate É sensacional Lá vai John Cena Mais cotoveladas Pra cima do Zezo Já não sabe mais o que faz O John Cena Não sabe mais o que faz Nenhum dos dois Já fizeram de tudo Lá vai John Cena Empre se voa ali Pra cima do Zezo O que que vai aprontar agora? Não O Zezo Dá uma rasteira nele Dá uma rasteira nele Vem cá John Cena Vem cá John Cena Vem cá filha de amanhã Se quiser aponhar mais Você vai aponhar mais Zezo Agora sim Agora sim Vai conseguir colocar o John Cena Na terceira corda Conseguiu Conseguiu Lá vem Zezo Lá vem Zezo Pode ser um golpe decisivo Pode ser um golpe decisivo Lá vem ele Lá vem ele Opa John Cena Consegue escapar E jogar o Zezo ali Jogou o Zezo lá pra baixo Lá vem John Cena Vem Pro Splash Pra cima do Zezo Elbow drop E agora a gente não pode reverter Ferrou E agora vai acertando o rosto do Zezo Sem parar Que luta sangrenta Vai acertando o rosto Agora acerta de novo E de novo hein Mais uma ajoelhada Está matando o garoto Lá vai ali o golpe Zezo Escapa dele Os dois estão mortos Mortíssimos Vai 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 Ai toma John Cena vai se levantando O Zezo aproveita Coldbreaker Fez o Coldbreaker Pro cima do John Cena Vem cá John Cena Tentava acertar o John Cena John Cena Escapa dele Olha o John Cena Acertou o Zezo Jogou o Zezo lá pra baixo Foi pra terceira corda Lá vem aquele dive hein Vem pro leg drop Da terceira corda Caramba velho Caramba Não De novo eu não consegui reverter Que droga Pior que não dá pra reverter depois Lá vem John Cena Vem ali pro Naka Chuffle Olha ele tentando de novo Lá vem ele de novo Lá vem John Cena de novo Vai tentar ali o Attitude Adjustment Vai tentar o Attitude Adjustment Colocou o Zezo nas ombros Zezo escapadeira E vem pro DDT Fez o DDT Pra segunda o John Cena Você não vai fazer Attitude Adjustment Você não vai Vamos lá Terceira corda Não John Cena Escapa do Zezo mais uma vez John Cena John Cena O que que vai aprontar Zezo Escapa do Zezo mais uma vez Vem cá Sina Você vai subir lá em cima sim Zezo Opa Vai colocar hein Vai colocar Vai colocar o John Cena lá em cima Colocou Lá vem Zezo hein E lá vem Zezo hein Será Será que vem Pedigree Da terceira corda Já colocou tudo certo E vem ali pro Pedigree Pedigree da terceira corda Pode ser agora Pode ser agora Um Dois Escapa John Cena sensacional O que Não Não Chega 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 Não aguento mais Chega 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 Ai caramba Não 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 Me solta Caramba Que droga Lá vem John Cena Vem pro suplex Pra sua do Zezo E vai tentar contagem Rela na corda o Zezo Caramba Cara Que dificuldade Zezo 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 Escapa Ali Que banho de sangue Que tá essa luta Zezo Zezo Acerta ali o Zina Acerta ali o Zina Vai 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 Só dá pra acertar assim Que não dá pra fazer golpe agora Zezo Mais uma cotovelada Olha Tamo morto já John Cena Aproveita E faz ali o suplex Pra sua do Zezo Tô conseguindo nem fazer mais golpe Velho Novamente John Cena tentava acertar o Zezo ali Zezo escapou dele Vai Vai Faz o finalizador Caramba John Cena Escapa do Zezo Mais uma vez John Cena Lá vem ele Lá vem ele E vai fazer agora ali O Power Bomb Pode ser Rela na corda o Zezo De novo Ai caramba Era pra ter rolado Lá vem o John Cena Elbow Drop Nas costas do Zezo Tá tudo morto Tá tudo morto Ih caraca Vem mais soco Vem mais sequência De soco No rosto do Zezo Deixa eu vazar daqui Que esse cara Já tá me irritando Deixa eu vim pra cá Volta 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 pro Hang Vem 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 cá Vem cá Que agora A gente tem que dar um jeitinho Em você Zezo Jogou o John Cena Ali pra corda Zezo Vai pegar Impulso E vem ali Pro Spear Foi Pro Spear Agora O John Cena Os dois Caindo E o Zezo Vai vibrar O Zezo Vibra Com esse golpe Um golpe Decisivo Vem cá John Cena Vem Jogou O John Cena Pra dentro Do ring Agora é só Contar Comemora ali Mas não percebeu Que o John Cena Já tá de pé Ah Você cai de novo Vai Caiu de novo O John Cena Vai pra contagem Vai pra contagem Um Dois E mais uma vez O John Cena Escapa O Zezo Fica inconformado Como que você Escapa Como que você Escapa Toma isso Toma isso E aí E agora O John Cena Né Vamos contar Um Dois Mais uma vez Mais uma vez Né Como que você Escapa Como que você Escapa Como que você Escapa Seu filho da manhã Como que você Escapa Assim né Explica pro tio Explica pro tio Lá vai Zezo Lá vai Zezo Ele vem pro Corpston Foi pro Corpston E pode ser o fim É o fim Da linha Lá vai Um Dois E mais uma vez O John Cena Escapa Meu Deus John Cena Você tem que Parar De Escapar O John Cena Não reverte mais Meu Deus do céu John Cena Vai meu filho John Cena Finalmente reverte No golpe E vem Dar esse soco Pra senão Do Zezo Não Não Ah eu nunca Consigo reverter Esse golpe Cara Que chato Que já tá Lá vai John Cena Foi pro Acorda E vem ali Pro Nakachuffle Ele já vai Tentar o Etude Ele só faz Isso Vai tentar O Etude Agora Agora Não pode Dar errado Não pode Dar errado E vem Pro Etude A Justman Pra fechar Combate Um Dois E Três John Cena Depois Um combate Sensacional Equilibradíssimo Consegue Se manter Como campeão Americano Sensacional Um combate Incrível E o John Cena Então Segue como Campeão Americano Que luta Que luta Comemora John Cena Zezo já tá De pé Limpar o sangue Porque tá Na pigiera Tá aí John Cena E claro Vai cumprimentar O novato Claro Mas o Zezo Não quis Não aceitou Essa derrota Normal Vão Tchau, tchau.